Meus amigos, que grata surpresa! Chegou pra mim semana passada, e estou sem folgas testando ele aqui, o novíssimo projetor Baintec Love U12, que de verdade, custando na casa de mil reais, como é possível adquirir nas promoções como a que está tendo agora, não tem pra nenhum outro modelo não. Quero entender o porquê? Então vem que eu garanto que vai me dar razão. Quando eu peguei na caixa esse danado, de caro pensei que tinham me mandado algum modelo errado, pois pelo tamanho e pelo peso, deveria ser no mínimo um modelo R90 ou outro parrudão de 3, 4 mil reais que tinha que estar ali, mas pra minha surpresa não foi. Retirando da caixa parda do transporte, eis a embalagem do Bruto U12, no qual eu tive que vir pra mesa de jantar pra fazer o seu unboxing. Abrindo a caixa, após retirar a proteção superior, já temos o projetor ensacado, que vou deixar ele separado pra darmos mais uma olhada nos acessórios, que por sua vez vieram em outro compartimento localizado embaixo de onde estava alojado o aparelho. Entre os acessórios, temos o seu manual em vários idiomas e muito bem produzido, um cabo de energia que serve em nosso padrão de tomadas, o verdadeiro milagre entre os projetores importados. E por fim, o seu controle remoto de sinal misto, com belo design, botões para o controle do foco eletrônico e tudo mais que precisar. Agora retirando o projetor da caixa, veja só que obra de arte que é esse aparelho, de verdade, acertaram demais no design, nas curvas, em todo esse revestimento de linho claro na frente, logo da Baintec na mesma cor, sensores infravermelho e câmera de ajuste do foco do aparelho. Temos também a sua lente de vidro e uma tampa para ela que acabou caindo aqui dentro do saco de proteção. Na direita, a entrada de ar do aparelho, que tem um compartimento com uma tela removível para limpeza, para reforçar a filtragem do ar. Na parte de trás, a entrada para o cabo de energia e completíssimo em conexões, sendo entrada RJ45 para cabo de rede, duas entradas USB, duas entradas HDMI 1.4, entrada de áudio e vídeo, saída de som P2 e sensor infravermelho. Na esquerda, a saída de ar quente do sistema de ventilação. Na parte de cima, apenas o botão de ligar com LED retroiluminado. Na parte de baixo, mais a saída de ar, uma rosca central para suporte de teto ou tripé, um pino rosqueável para inclinação do projetor em superfícies e quatro pedros de apoio emborrachados, sem furos para suporte de quatro pontos. Isso é tudo que temos no unboxing do Bytec Love U12. Agora sobre as especificações do projetor. É um aparelho LCD LED, de fonte de luz, com duração para até 50 mil horas, segundo especificado. A sua resolução notiva é Full HD 1080p 60Hz, porém não tem suporte 4K via HDMI e nem pelo sistema, o que eu já adianto que não fez nenhuma falta. Como podem verificar ficando de olho nas imagens obtidas com esse carinha aqui. O sistema óptico do aparelho é selado e que vai ajudar bastante a evitar que entre alguma sujeira na imagem com o tempo. Seu brilho anunciado é de 800 ANSI lumens e com o auxílio de um luxímetro e usando o método para cálculo em ANSI, o Bytec Love U12 alcançou em nossos testes o resultado de 510 ANSI lumens e 61% de uniformidade do brilho. Não são os 800 prometidos, mas já é uma taxa mais do que suficiente para curtir o seu cinemão no escuro, em telas de até umas 140 polegadas com muita qualidade, ou em ambiente com iluminação indireta, entre 80 a 100 polegadas sem problemas. Como é possível acompanhar nesse teste? Imagem de 91 polegadas a 2,70 da tela, recinto com a luz acesa em tela Mate White Nisser. Com tal distância calculamos o seu flow ratio em 1,33 por 1, alcançando 100 polegadas com 2,93 metros e 120 polegadas com 3,52 metros, sendo uma taxa média para projetores LCD. Irei mencionar também a partir de agora a temperatura média que o projetor costuma trabalhar internamente, para que tenha uma ideia da eficiência do sistema de resfriamento do aparelho. O deste projetor ficou na média de 47 graus Celsius, o que pelo que tem acompanhado, comparado a outros modelos, é um ótimo resultado. O ruído do projetor é bem baixo para um aparelho do seu porte. Chegou a apenas 45 decibéis a meio metro e se acostuma com ele funcionando do seu lado sem problema algum. Ainda mais porque o áudio é outro destaque do aparelho, um som de muita potência e qualidade, equilíbrio entre as frequências e que vai agradar todo mundo graças aos seus dois alto-falantes de 5 watts e de alta fidelidade. Conta ainda com saída P2, HDMI ARC ou conexão Bluetooth se quiser integrá-la a uma caixa ou sistema de som independente, para envolver ainda mais o ambiente. Segue minha pequena amostra do som do aparelho. Quanto ao sistema do projetor, é Android versão 9.0, versão simples para rodar liso com o seu 1GB de RAM e 8GB de armazenamento, processador MediaTek CA53 de 4 núcleos, e que acredito que não investiram em um hardware melhor para conseguir manter o baixo custo do aparelho, frente a tantas outras vantagens que ele tem. Mas apesar da simplicidade, o sistema conta com praticamente tudo o que se espera em termos de recurso e calibração. Tem espelhamento de tela para Android e iOS, instalação dos aplicativos principais via loja de aplicativos, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth versão 5.0 para conectar controles e caixa de som, todos os recursos de calibração de imagem possíveis, inversão de tela, redução de zoom, case tone automático ou manual, foco eletrônico automático ou manual, calibração de imagem, podendo escolher entre os parâmetros pré-definidos ou ainda calibrar cada item a seu gosto. Para mim o modo padrão ficou muito bem acertado e eu não achei necessário alterar nada nele. Tem uma calibração de som, a maioria dessas opções você vai ter ao entrar no modo HDMI e pelo botão de configurações acessar este menu. Enfim, a minha recomendação é que tenha um dispositivo externo com um TV Stick de qualidade, TV Box, PC ou console e nem precisa ser 4K, já que ele não dá tal suporte, para que aproveite assim o melhor do aparelho sem depender das limitações do seu hardware interno. E agora chegou a parte que eu estou mais ansioso para discutir com vocês, sobre a imagem do aparelho. Meus amigos, que imagem linda da projeção do Love U12, como acompanham comigo, praticamente toda semana tem aparelho novo revisado aqui, mas quando eu me impressiono com o que eu vejo ao vivo, faço questão de mencionar isso para vocês. Está super equilibrado nas cores, sombras, na definição, no nível de preto, a imagem está muito melhor e mais bonita do que muitos aparelhos com decodificação 4K que eu já testei aqui no canal recentemente, e por isso digo que não há com o que se preocupar em tal quesito. Acredito que pelas imagens mostradas ao longo do vídeo, já conseguiram compartilhar essa noção, mas eu posso afirmar que a olho nu, o resultado é ainda mais impressionante. Muito desse refinamento eu acredito que possa vir de um fator chamado de densidade de pixels, ou PPI, que a partir de agora eu irei começar a passar essa informação aqui no canal, já que através dele vocês podem ter uma ideia de quão boa será a nitidez e a qualidade de imagem projetada. Valores abaixo de 100 PPI irão mostrar um baixo refinamento de imagem, ou pixels mais visíveis. Valores entre 100 e 200 já terão um resultado mais agradável nesse quesito. Valores entre 200 e 350 são exemplares na nitidez e refinamento, enquanto valores acima disso serão praticamente perfeitos e não perceberão pixels e serrilhamento na imagem. O Baintec Love U12 chegou a marca de 240 PPI, mostrando portanto quão boa é a definição de imagem neste aparelho. Outro fator que contribuiu muito para essa experiência é o foco deste projetor, que está muito bem distribuído e fazendo um trabalho acima da média para projetores LCD. Praticamente não há desfoque nas bordas, sem dizer que o motor de foco eletrônico automático dele funciona lindamente e com uma calibração muito rápida. Está realmente impressionante, viu? Para não dizer que no quesito imagem ele não ficou devendo em nada, é possível perceber um pouquinho de blurring, de escritas brancas em fundo preto, que são essas sombras de luz que passam nos contornos. Durante 95% dos conteúdos não vai fazer diferença alguma, mas talvez em algum momento ou outro poderá perceber isso. Por fim, medir o Input Lag, que é o atraso de resposta da porta HDMI com o que vê na tela, informação muito importante para quem vai usar o aparelho como console de games e quer ter um bom resultado de precisão do controle. O Love U12 alcançou, segundo os meus testes, um satisfatório resultado de 47 milissegundos em seu menor valor. Não é um dos melhores valores para jogadores muito exigentes, mas é perfeitamente coerente para a maioria dos jogadores casuais, sem comprometer a jogabilidade. E aliado ao fato do aparelho já ter duas entradas HDMI, para mim torna sim o Baintec Love U12 uma muito boa opção para quem quer jogar em telão com a melhor imersão visual. Mas e então? Eu quero ouvir de você aqui nos comentários o que achou desse lançamento da Baintec. Pelo menos para mim, até mil reais não tem concorrência a altura. O link do aparelho com cupom de desconto está no canto das descrições do vídeo, contando sempre com o seu gostei para ajudar o vídeo a ficar relevante nas buscas da plataforma. Meu nome é Marcos Paulo, se é Smart Home Cinema e até o próximo vídeo. Valeu!